É só porque seria hipócrita da minha parte vir aqui e falar, tem que ser mais prático, tem que aprender a pedagogia também, tem que testar, tem que saber usar a programação, tem que saber. E aí eu tô achando bom o cara ficar lá fazendo um curso barato de slide, o mesmo cara que vai entrar pra lidar com aluno de escola pública depois. Então eu acho que esse foi o primeiro passo, essa foi uma briga. Aí tem uma outra briga com as universidades, que é também do governo, que é mudar o currículo. Você não pode só aprender história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, isso é importante. Mas tem que aprender três formas de ensinar o Teorema de Pitágoras. Você tem que aprender como é que você alfabetiza uma criança que tem uma deficiência específica. Como é que você engaja uma criança que tá exposta a todo tipo de violência dentro de casa. Como é que você tá atento quando uma criança chega com fome, quando uma criança tá agressiva. Talvez psicologia seja importante também. Diferentes métodos de você ensinar, então é um debate bem da educação. Mas que eu acho que vale a gente fazer. Então quando eu falo assim, cara, a Prefeitura de São Paulo tem que dar show de bola na formação dos seus professores, apostar nos quadros que estão com a gente hoje, é um pouco disso. Porque nossos professores tiveram formações muito teóricas, não tão muitas vezes atualizados com as últimas tecnologias e ferramentas e metodologias, foram largados em sala de aula. As critérias de educação não procuram eles pra entender o que funciona, como que pode apoiar, que tipo de coisa que eles estão passando em sala de aula. Aí nossos professores estão aí, sofrendo violência como sofrem. Bolinha, xingamento, o que você puder imaginar, com a saúde mental lascada. Hoje a principal questão que a gente olha pra falta de professor é a questão de saúde mental. O professor tá com depressão, tá com ansiedade, não vai dar aula, não tem condições. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que olhar pra saúde mental de quem tá na ponta também. Mas vou ficando por aqui, senão eu me alongo. Mas pra dizer que tem briga, tem briga grande. Mas eu acho que a educação vale essas brigas grandes. Esse é o desafio. Educação é tão bonitinho que cabe no discurso de todo mundo. Aí quando a gente vai pra página 2, que é debater. Tem corrupção ou não? A gestão tá sendo bem feita ou não? Tem meta por escola ou não? O professor tá bem preparado ou não? Aí as pessoas não querem fazer esses debates um pouquinho mais interessantes. Entendi. E assim, em quanto tempo você acha que dá pra gente esperar um resultado pra melhor? Se a gente começar... Primeiro, pra onde é que a gente começa, na verdade, a melhorar a educação? É meio óbvio, mas assim, pelo básico. Porque, de novo, a gente hoje tá falhando no mais básico. E se eu for falar do elementar, do elementar, do elementar, tá a primeira infância. Tá. A gente tem hoje 30% das crianças em São Paulo que não vão pra creche. Claro, pode ter um caso de que a família prefere a criança em casa. Pode ter muita exceção. Mas 30% é muita coisa. Uma criança que chega no primeiro ano, tendo passado pela creche, ela já conhece as letras. Ela já conhece os números. Ela já convive melhor com os coleguinhas. Então, será que a gente não deveria estar indo atrás das crianças que estão fora da creche? Pra entender, se for uma opção da família, show, a gente vai respeitar. Mas se tem alguma coisa estranha, alguma violência, alguma falta de conhecimento, eu acho que a gente deveria trazer essa criança pra creche. Porque ela vai chegar mais preparada. Segunda coisa, alfabetização. Eu acho que, assim, não alfabetizou, nada mais importa. Eu vou ser bem radical nisso. Porque, de fato, nada mais você aprende. É porque, cara, você tem uma sociedade que existem pessoas que não sabem ler e escrever, eu acho que é complicado acreditar que tem gente que acha isso tudo bem. Porque é um puta desperdício de potencial, né? Se o cara não sabe ler e escrever, meu irmão, tem poucas habilidades, que sobra poucas habilidades pra ele. Total. Se eu puder ir pro outro extremo, o projeto que eu aprovei em Brasília, que eu acho que é o mais estruturante, é o Pé de Meia. Tipo, é o principal projeto que eu escrevi e que eu lutei. Tem hoje 2 milhões e 700 mil jovens recebendo essa poupança. É um incentivo financeiro. Eu acho que eu falei que eu tinha apresentado esse projeto quando eu vim aqui. Com a condição de que tem uma boa frequência, passe de ano, termina o ensino médio e faça o vestibular. Tipo, foi comprovado, cientificamente, tem economista de esquerda à direita, os mais liberais defendem. Porque esse projeto foi demonstrado que pra cada um real que você coloca, volta um sete de retorno pra sociedade. Por quê? A primeira coisa que chegou a essa conta é porque terminar o ensino médio aumenta a expectativa de vida em até quatro anos. Você vê o impacto no Brasil. Isso são dados do Brasil. Terminar o ensino médio diminui o risco de você ter problema com a polícia. Ou seja, melhora a segurança. Terminar o ensino médio diminui as doenças graves que você pode ter. Aumenta a tua produtividade. Por que eu tô falando isso? Eu aprovei o pé de meia porque funciona. Você cria uma poupança, cria um incentivo, 200 reais por mês, mil reais por ano que o jovem pode terminar. Boa parte. Ele só consegue acessar quando ele termina tudo. E isso economiza 3% do PIB pro Brasil por ano. Agora você... Isso é terminar o ensino médio. Imagine você o custo da pessoa não ser alfabetizada. Aí a gente vê vídeo na internet de criança usando o K9 parecendo um zumbi e a gente não entende o porquê. Porque parece que é tudo desconectado. A gente não entende que a educação impacta a saúde. Que a educação impacta a produtividade. Que a educação impacta a segurança. A educação tá na base da porra toda, né? E eu acho que esse é o desafio que eu tenho. É também que a gente ia falar isso, inclusive. É isso que eu ia falar. É tão bonitinho, é tão clichê, é tão lugar comum, que as pessoas se sentem confortáveis de falar, ah, eu defendo a educação. Sim. É que nem ser contra a corrupção, né? É, todo mundo é contra a corrupção. Todo mundo é. Tá, mas você aprovou que projeto? Você comprou que briga? Você foi a fundo na questão pra melhorar? Então, eu acho que as pessoas têm que se revoltar com o fato de que só 38% das crianças em São Paulo aprendem a escrever. Mas, infelizmente, não se revoltam o suficiente. E aí, 38%. De novo, cidade mais rica do país. Aí você entende porque eu quero ser candidata a prefeita. Porra, e um deputado federal? O que que dá pra ele fazer? Você já falou de vários projetos aí e tudo mais? Mas você tá falando mesmo de um troço mais específico, né? Da tua cidade e tal, né? Cara, deputado federal, ou governo federal como um todo, é, ele vai, tipo, dar as diretrizes. Porque quem cuida da creche e do ensino fundamental 1 e 2, ou seja, até o nono ano, são as prefeituras. O que que o governo federal pode fazer? O governo federal pode virar e falar, cara, tem que ter absorvente na escola. Foi um projeto que eu consegui aprovar. Ó, a gente vai criar uma poupança pra segurar o jovem, pra ele não abandonar a escola. Eu vou criar aqui uma diretriz. Prefeito, se você fizer isso, isso e isso, vou te dar mais dinheiro. Porque eu não posso forçar o prefeito a fazer essas coisas. A educação é dele, é da prefeitura. É dele. Um dos primeiros projetos que eu aprovei lá no comecinho do primeiro mandato ainda, foi no Fundeb, que é o fundo da educação básica. Foi tipo uma cenourinha. Eu consegui colocar na Constituição, ó, a gente vai dividir o dinheiro entre todo mundo que precisa, etc e tal. Mas o prefeito que melhorar em português e matemática, e tornar a rede menos desigual, ele vai ganhar mais dinheiro. Pra quê? Pra mexer no bolso do prefeito, pra ele combater a corrupção, pra ele combater o desvio, pra ele investir na educação. Mas tem uma limitação do que você pode fazer em Brasília. Porque é isso, você cria, dá a cenourinha, você cria incentivo financeiro, você diz qual é o mínimo que tem que ter pra todo mundo. Mas se vai ter meta por escola, se os professores vão estar bem formados, se a gente tá afastando a politicagem, selecionando as pessoas por mérito, pelo desempenho delas, e não porque ela é amiga do vereador, tudo isso fica muito na mão do governo local. Seja o município, da creche ao nono ano, seja o governo do estado no ensino médio.